Penso em ti, mas não te vejo Abraçar-te não posso Mesmo sendo o meu desejo Que meu amor seja nosso Procuro seguir em frente Mas não consigo avançar Tu já não me sais demente Mil beijos quero-te dar Dá-me uma foto de ti Eu apurei no meu quarto Não te poder ter aqui Mas olhar para o teu retrato Dá-me uma foto de ti Entrarei sempre comigo O meu desejo entendi É ser teu maior amigo Não me iludas por favor Dá-me o que eu te pedi Olha para mim Meu amor Eu por ti Tanto sofri A tua foto estará Coladinho ao coração Contigo a vida Contigo a vida será A doçura A doçura e a paixão Dá-me uma foto Dá-me uma foto de ti Eu apurei no meu quarto Eu apurei no meu quarto Eu apurei no meu quarto O meu desejo entendi É ser teu maior amigo 보i notificador Eu apurei no meu quarto Eu apurei no meu quarto Eu apurei no meu quarto O meu desejo entendi branquinhos Dá-me uma foto de ti Eu empurei no meu quarto Não te pude ter aqui Mas olhar para o teu retrato Dá-me uma foto de ti Entrarei sempre comigo O meu desejo entendi É ser teu maior amigo